Me fala, então, quais são suas dúvidas aí do ABC do trauma, que você falou que queria conversar sobre isso, né? O que você tem de dúvida, de dificuldade com relação a esse assunto? Minha dúvida é mais em questão de um plantão sozinha, paciente crítico, a gente, principalmente recém-formada, sempre fica perdido. Tipo, meu Deus, saio pensando tudo que está sangrando, peço, faço via respiratória, faço compressão. A gente fica, tipo, em pânico, tipo, conciliar adrenalina, atropina, loucura. Sou totalmente perdida com isso. Então, assim, o ideal, né, no mundo ideal, seria que a gente tivesse ali pelo menos 3 a 5 pessoas, né, numa emergência. Mas... Ah, nunca tem. Exatamente. Se for de dia, você ainda pode ter a sorte de ter estagiário, de ter, sei lá, até a menina da recepção para ajudar a pegar alguma coisa, né? Mas de noite, realmente, é só você ou você o enfermeiro, né? Que muitas vezes o enfermeiro auxiliar também não sabe muita coisa, né? No máximo, ajudar a pegar o material, ajudar a pegar alguma coisa, mas tecnicamente falando, não consegue te ajudar de forma eficiente, né? Mas, assim, no caso de um paciente traumatizado, num paciente de atropelamento, queda, o que acontece? Muitas vezes a gente tem lesões externas graves, né? São aquelas fraturas expostas, proptose ocular, aquelas feridas graves, avulsão cutânea, avulsão labial. Normalmente, a gente tem essas feridas externas muito graves e que normalmente chamam a nossa atenção, não é? E aí você vai, você tende a querer ir tratar primeiro daquilo, né? Porque é o que está te vendo ali, é o que você está vendo, que está te chamando a atenção. Então, seu cérebro tende a já ir para aquele ponto ali, né? Mexer naquela fratura, mexer naquela ferida, mexer no que você está vendo de grave. Mas o que acontece? O animal, né? O paciente, seja o cão, seja o gato, ele pode viver muito bem sem uma pata, sem um olho, sem um membro, né? Sem uma cauda. A ferida você consegue tratar depois, mesmo que depois você precise... Ai, minhas gatas, gente. Não aguentam, elas querem correr na hora da live. Estão brigando embaixo da mesa. Aí, onde é que eu estava? Você tem, Vitor? Salve, Vietes. É importante lembrar do controle de hemorragia, pois realmente a hemostasia auxilia bastante a estadiação do paciente. Vou falar, Vitor. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que existe uma ordem cronológica, né? O médico humano que criou essa ordem, né? Esqueci agora o nome dele. E ele criou a BC do trauma pra quê? Pra justamente nesses momentos, quando chegam esses pacientes críticos de atropelamento, queda e tudo mais, ao invés do médico, né? Se querer ir mexer na fratura e tudo mais, ele tem uma sequência lógica do que ele tem que fazer, do que ele tem que atuar. E aí, ele criou o ABC do trauma, que é o quê? É a sequência de tratamento que você tem que fazer do que mata mais rápido pro que pode esperar, tá? E o que mata mais rápido nesse paciente é o quê? É uma obstrução de vias aéreas superiores. Então, o A, o A tá relacionado a essa questão de vias aéreas superiores, tá? Então, tentar desfocar sua mente do que você tá vendo de mais grave e focar... Ei, para! Desculpa, gente. Desfocar... Desfocar sua mente do que você tá vendo ali, que acha que é mais grave, né? E pensar logicamente. Pô, peraí. Não vou mexer nessa fratura agora, porque ele pode ter algo mais grave que pode levar ele a óbito, tá? Então, primeiro, você vai olhar o A, são as vias aéreas, o B, seria a respiração em si, né? Movimentos respiratórios e tudo mais. O C, vai ser a circulação... Nala! O C, vai ser a circulação... Mas você também não tá ajudando. Não, elas estão brigando, você não tem noção. Elas estão brigando. E eu estou latindo. Eu estou latindo aqui. Elas estão brigando, correndo na sala. Ai, meu Deus. Então, no C, você vai ver circulação, vai repor volume, vai ver se tem hemorragia, tá? No D, você avalia o estado neurológico, então, você faz a escala de coma e tudo mais. E não é... Somente não é... Você vai ver essas lesões, essas fraturas expostas, essas lesões mais graves que o paciente, ele pode viver muito bem se ele perdeu uma pata, se ele perdeu um olho, né? Então, você tem que primeiro... Tipo, ficou nervosa quando chegou? Tá, normal. Ficar nervosa e tudo mais. Tem um trauma, atrapelado. Não sabe o que vai encontrar, né? Não sabe o que vai ter aquele paciente. Mas é importante... Tipo, respira, ficou nervosa. Depois, para, respira e pensa. Pera aí, tem uma sequência lógica. Então, você vai lá. Por mais que, aparentemente, não tenha nada, as pessoas tendem também muito a querer já colocar logo no acesso o paciente, né? E não. Se você sai para colocar o paciente no acesso e ele tem alguma obstrução de velho superior, ele pode vir a óbito antes de você conseguir colocar ele no acesso, tá? Por falta de oxigenação. Então, você vai lá. Confere a face desse paciente. Vê se não tem fratura de osso, de ossos craniandos, de ossos em face. Vê se não tem presença de secreção, em seio nasal, de coágulo. Se tiver secreção, você vai dar um jeito de drenar aquela secreção, seja com uma gase, seja com um aspirador, se tiver, tá? Mas limpar aquelas secreções para você tentar fornecer oxigênio para aquele paciente, para que ele consiga respirar de forma espontânea. Alguns casos, você... Aí, você pode colocar na máscara também, de oxigênio. Alguns casos, você não consegue que ele restabeleça a respiração sozinha, né? Graças a Deus, na veterinária, é um pouco mais difícil da gente ter casos com obstrução das reservas superiores que você não consegue remover, limpar e tudo mais. Mas, quando a gente tem esses casos, a gente precisa restabelecer uma via de fornecimento de oxigênio. Então, são casos que a gente precisa fazer o quê? Uma função cricóide, uma cricotireoidostomia, que, assim, você sabe o que são esses dois? A tráquea, sim. O outro que você falou, não. Então, a função cricóide, a cricotireoidostomia, que é antes da tráqueo, são métodos para a gente fornecer oxigênio de forma ali... Fornece pouca quantidade de oxigênio, mas uma quantidade que é aceitável para você conseguir desobstruir a via aérea, fazer uma tráqueostomia temporária, fazer um procedimento mais eficiente, tá? Então, a função cricóide é só aquela questão de filme que quando cai uma pessoa engasgada no restaurante, eu sempre uso esse exemplo. Que aí, tem um médico, aí surge um médico, aí pega uma garrafa de álcool, de uísque, joga no pescoço e fura aqui o pescoço da pessoa. Todo mundo já viu isso em filme, né? Então, isso daí é a função cricóide. Você vai sentir aqui a cartilagem cricóide e você vai pegar um catéter e perfurar ali. Então, ali no catéter, você tem entrada de oxigênio. É pouca, mas te dá um tempo de você fazer outros procedimentos. É um procedimento realmente emergencial para o paciente não entrar em póxido, tá? E aí, a cricotireodostomia é parecida, só que ao invés de você furar ali com o catéter, você vai abrir, você vai incisar essa cartilagem e vai passar um traqueotubo, tá? É mais parecida com a tracostomia. Só que a tracostomia você abre direto na traqueia, né? Entre os anéis traqueais. A cricotireodostomia você abre na cartilagem cricóide. Então, essa é a diferença. Aí passa o traqueotubo. Então, é um procedimento que acaba sendo mais rápido do que uma traqueostomia. Na traqueostomia você tem todo um procedimento maior para fazer, afastar músculo e tudo mais. Na cricotubo, não. Então, é um procedimento mais rápido, emergencial ali para você fornecer oxigênio, né? E assim, a maioria das velhas não sabem fazer. Não sabem como é que faz. É, eu não sabia dessa mesmo. E para entubar, se o animal está sem via aérea, sem respiratória, está parado total, você costuma colocar na sonda adrenalina para aproveitar a entubação e já ajudar com o medicamento? Ou não, se vai por parte? Não, pode colocar. Se ele estiver parado, se ele parar, né? Se estiver parada a carga respiratória. E você não tiver um acesso venoso, né? Enquanto alguém está tentando colocar... Esse que é o problema, né? Porque muitas vezes no plantão a gente está sozinho. Mas a maioria das vezes, o auxiliar, pelo menos a maioria dos que eu trabalhei, colocar acesso, eles sabem. Então, enquanto o auxiliar está tentando colocar o acesso e tudo mais, você pode já fazer isso no tracotubo. Só que a dose da adrenalina no tracotubo é maior. Eu não me recordo quantas vezes maior é, mas é uma dose maior do que a dose intravenosa. Justamente porque você está aplicando ali numa via que não é uma via tão boa, né? Aí você tem que aplicar uma dose maior do que a habitual, tá? Porque você tem que aplicar um pelo menos um material de tratamento. Então, vamos dar uma dose maior do que a decides do algo que é melhor do que a hora de a verbs para ailos. Ou seja, provavelmente não acontece. Então, vamos lá. Obrigado.